Oi amores, tudo bom com vocês? Então gente, hoje eu tô aqui de cara limpa pra poder gravar aquela tag 10 segundos pra vocês que foi criada pela Camila Cabral do Vício Feminino Beijo Camila E é isso, bora começar essa tag que é bem bacaninha Como é que funciona a tag? Eu vou cumprir 5 provas no caso, 5 provas e cada prova eu terei 10 segundos pra poder cumprir essa tag Bora começar? A primeira parte, eu tenho que passar a base de forma uniforme Deixa eu ler, não vai sair porque a pessoa já esqueceu tudo A primeira etapa é aplicar a base líquida por todo o rosto de forma uniforme com acabamento impecável em 10 segundos Vamos ver se eu consigo, né? Então deixa eu prender minha franja Então bora começar, ó Eu já vou colocando a base aqui na minha mão pra ir facilitando o negócio E vamos lá É um cronômetro 10 segundos marcando 1, 2, 3 1, 2, 3 e foi Tá, né? Tá, tá mal aplicado aqui e aqui Mas tá, pode mexer, então vamos lá Vamos pra segunda parte Segunda etapa é passar corretivo em todas as olheiras, manchinhas e possíveis espinhas em 10 segundos Bora lá, vamos ver se eu sou capaz 10 segundos no cronômetro 1, 2, 3 e foi Tá de sacanagem Realmente tá de sacanagem comigo Gente, olha, eu não consegui nem terminar de espalhar aqui Olha isso Como assim? Então já tá tudo preparado aqui Tudinho no ponto O pó, o blush, iluminador Tudinho No pontinho O cronômetrozinho aqui também tá marcadinho 10 segundos Deixa eu pegar logo o pincel e já aplicar logo aqui um pouquinho de pó E do lá sim, vamos lá Foi Gente do céu 10 segundos é muito pouco Não tô gostando dessa brincadeira não Não tô gostando disso Peguei o contor à toa Essa daqui é a pegadinha do malandro, né? Fazer delineado gatinho perfeito Ainda não basta ser gatinho Tem que ser perfeitinho, né? Então, bora lá Então, já que tudo preparadinho Delineador na mão Peguei um delineador líquido Que não tem nem mais marca dele aqui Que é da Marquette, eu acho Tem esse game, bichinho E vamos lá 1, 2, 3 e foi Tá Aqui quase foi um delineado gatinho bem perfeitinho E esse daqui Vai é um risco, gente Tipo Um risquinho de nada Tá bom, né? Fazer o quê? Agora nós vamos pra terceiro Terceiro, ó Eu acho que é a última etapa E a última, não menos importante É aplicar batom vermelho De preferência opaco Eu já peguei opaco aqui Contornando perfeitamente O desenho dos lábios natural Vamos lá Se eu sou capaz disso Eu peguei o batom Que é um que vocês sempre me perguntam É da Dylos Pro Ele é vermelho Desse de lapisinho Mas eu não Não sei o nome dele Porque vinha na embalagem E eu acho que um ponto negativo Foi esse Eles não colocaram o nome da Da cor no lapisinho Só na embalagem Então, nem sei qual o nome dessa cor Então, vamos lá Colocar aqui o tempo 1, 2, 3 E... Foi! Queto Já parei Já escoatei E é isso, gente Não foi essa vez Que eu consegui Não pagar mico Nessas tags Assim A Camila Cabral Sempre faz umas tagzinhas Assim Ela sempre bota pra gente Ficar beautiful Só que não E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Junto comigo De rir da minha cara Que eu tô super linda Só que não E é isso Muitos beijinhos a todos Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye, bye E aí E aí E aí E aí